Just taking Oz of the U-Dam 38 Macaquinhos no sótão Oi canina Oi Já não és gatinha agora és canina Canina Viu que o Paulo é um elogio porque ele é mais de cães Eu estava a tentar lembrar-me o que é que eu lhe disse Oi gatinha Mas canina eu acolho, tudo bem Muito se tem falado da semana dos 4 dias Tem existido muitos artigos sobre isso E com sucesso E saudosas A verdade é que é isso muito de nós tiveram um agradável test drive nas últimas duas semanas, do que é que era ter uma semana de trabalho de quatro dias. Chegava a sexta e regurgizo. Não era preciso ir trabalhar. Só sabemos ao certo porquê. Porque as pessoas não sabem muito bem o que é que são as feriares de um e do oito. Sabem mais ou menos. Há uma restauração, é uma coada conceição. Sabem muitos detalhes. Já estão ao nível de pessoas que conseguem ganhar 50 mil euros no joker. A maior parte de nós não sabe. O que nós sabemos é que custámos. Foi agradável. Sim. E sempre queres estragar o macaquinho. Mas agora muito a sério. Nós não produzimos a mesma coisa e tivemos cá e fizemos as outras coisas. Bonito. Acho que sim. Fizemos bonito. Estava bom. Aqui para a rádio e também para os outros profissões ainda não fizemos. Fizemos bonito. Exato. Não deixámos nada por fazer. E foi uma emissão a solo. Pois porque vocês têm que tirar os pauzinhos mais curtos. Eu fico em casa. Mas mesmo assim, olha que não é para mim nada. O que nós sabemos é que gostámos disto de só ter trabalhado com a Tunísia. Por isso adorávamos que esta sexta, tal como as transatas, também fosse feriadão. E agora ficava muito bem por aquele som do weather. Só que para a semana temos almoço de Natal. Vou cruzar-me com a administração. Por isso calhá vou-me cruzar a citar agora o Eda. O que eu posso fazer, e já fizemos isto antes, mas é ver se é desta que pega, eu posso especular de como é que os ouvintes podem hoje baldar ao trabalho. Como é que os ouvintes podem alegar feriado para não irem hoje trabalhar. Porque vamos lá pensar. O que é que cria um feriado? É uma efeméride. E 15 de dezembro também está cheio de efemérides absolutamente essenciais. Que andam a ser esnubadas pela polícia dos feriados. Aliás, quem é que é o lobby que decide que efemérides merecem o upgrade de ser o dia em que o minimercado da nossa rua fecha? Quem é que seria isso? Quem é que são eles? Quem é que é o eles, exatamente? Qual é que é a burocracia? Quantos papéis é que são? Dá para preencher online? Porque é assim, eu trago as justificações históricas fruto de um aturado trabalho de 17 minutos na Wikipedia e alguém preenche os anexos. E nós metemos isto a andar. O anexo B. O anexo B e os que forem precisos. Ainda há pessoas, não é precisamente a caminho do trabalho que vão a caminho de fazer, que vão a tempo de fazer um peão com o carro e voltar para trás, porque afinal é feriado. Eu vou dar três justificações possíveis e vamos tentar meter os papéis. Tem reunião hoje? Não tem. Porque hoje faz 1470 anos que acabou a Guerra Vândala adoro o nome, a Guerra Vândala em que o general bizantino Belisário derrotou os vândalos comandados pelo rei Geli Mero. E agora tentem não cantar e o Geli Mero foi, bom comandados pelo rei Geli Mero na batalha de Tricamaro. Portanto, não vai ofender a memória de Geli Mero com um PowerPoint, certo? Por amor de Deus. Não vamos fazer isso. Até lhe cai mal. Hoje há um almoço de trabalho que tem mesmo que ir. Não há. Não há. Porque neste mesmo dia, mas em 1903 e tudo isto é rigorosamente verdade. Neste mesmo dia, mas em 1903 o vendedor de carrinhos de comida de rua Italo Marcioni oficializou a patente da máquina que faz o quê? Os cones de gelado. Não há coisa na vida que merece ser celebrada. Sim, sim. É pá. Ainda por cima, porque vocês sabem o que é que existiam antes dos cones de gelado como nós os conhecemos? Esses cones de bolacha que nós comemos no final? Não. Eram os cones de plástico reutilizáveis, que eles não passavam por água, por isso tu lembias o gelado devolvias o cone de plástico e ele voltava para a pilha. Por isso o que Italo Marcioni fez por nós estão a nível do alimento, da saúde pública de tudo. Ao nível da estátua. Ao nível da estátua e ao nível do friado. Parece móvel. Talvez até um hino e uma bandeira. Um hino e uma bandeira. Não quero ser eu a tocar nesta sua. Portanto, se nós não andamos todos a ter que transportar o nosso strachatela e pistache diretamente nas mãozinhas, a escorrer por entre os dedos, é por causa desta pessoa e isso a merece ir passear, fazer uma reflexão pela liberdade. O cone que nos permite comer sobremesas frias é andamento. Por isso hoje, ninguém vai trabalhar. E por último. Ai, mas Suzana, mas hoje tenho sítio a sondir. Não tem. É que segundo a Wikipédia, e mais uma vez, só trago verdade se eu pesquisei. Segundo a Wikipédia, hoje é Dia da Nossa Senhora da Porta. E se as portas não foram úteis? Podes googlar. Dia da Nossa Senhora da Porta 15 dezembro. É do Chile, mas não interessa. Imagina a nossa vida sem portas. No mundo global, no Dia da Nossa Senhora da Porta. Eu não sei quem foi ao certo Nossa Senhora da Porta, mas parece-me óbvio que o seu legado é que as pessoas hoje não passem da porta da sua casa. Ficam dentro a comer borrinha torrado, a ver os freque três. Então que passem, mas vão divertir-se, não é? Não, não, não. Ficam em casa. Hoje ficam em casa. Eu dei vários feriados. Podem ir passear a comer cornes de gelado. Dei várias hipóteses. A gente faz lá sempre bem. Muito bem. Portanto, eu tentei. Ainda vão a tempo. Volta para trás. Diga-me que é feriado.